Olá pessoal da Venda Shopping Tecido de Limpeza, Noviça Mop Twister Sem pedal, de Mop, que funciona com pedal e sem pedal, tá bom pessoal? Olha esse é o cabo dele, esse kit aqui montei bem legal pra vocês, ó Com um escovão, legal, um tira-pó que se engata no cabo E deve ter refis brancos de limpeza a molhar Então pessoal, não se esqueça, se inscreva aqui no canal Curta esse vídeo e atire as notificações E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva.